Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus olhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei E quando longe eu estava, percebi Que o teu carinho e o teu amor Eram pra mim, como um sussurro Ouvi o teu amor no meu silêncio Me chamando cada dia Eu já não podia mais na ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Entendi, eu já não podia resistir Soube que buscava mais, mais de mim Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei, soube que me amava Entendi, eu já não podia resistir Entendi, eu já não podia resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração, me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz Será que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que eu estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei 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 Eu luto mais do que eu podia imaginar Nós dois agora somos um E bate um só coração Juntos sempre viveremos Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração Abre o meu coração O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele Eu orei E abençoou Deus me abençoou E deu você Eu não sou um Me abençoou Eu vou te sentir Eu vou te sentir Manjo Amém. 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 Da fora a chuva cai, e me lembro do momento, que as minhas lágrimas você veio enxugar, meu coração não pude esconder, não, que eu, eu chorei pra ter você. Perto de mim, e poder te dizer que eu sempre te amei, um sonho que Deus realizou. O nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu, que eu, que eu te amo. Oh, 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 oh. O nosso amor, onde não há imperfeição. Meu coração, meu coração, gritando diz que eu te amo. Meu coração gritando diz que eu te amo. Meu coração, gritando diz que eu te amo. Teu olhar me encantou Em você tudo se renovou Aprendi que amar é muito mais do que eu pensei Segurar a tua mão Acelera o meu coração Você é o meu grande amor Nossos caminhos Deus abençoou Eu te amo Isso jamais vai mudar Eu te amo E sempre vou te amar Eu te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu te amo Pra todo mundo Eu vou gritar que te amo E nada pode nos separar Te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu te amo O que Deus uniu O que Deus uniu O que Deus uniu O que Deus uniu Paz Que eu estou Sempre ao teu lado Você me conquistou Tu é só teu É só teu Meu amor Segura A tua mão Acelera Meu coração Você é o meu grande amor Nossos caminhos Nossos caminhos Nossos caminhos Deus abençoou Eu te amo Eu te amo Pra todo mundo Eu te amo Eu te amo Nada pode nos separar Eu te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Separar Ninguém vai separar Ninguém vai separar Ninguém vai separar Deus me fez realizar o sonho de encontrar você assim Tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar Você e eu vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus mandou você pra mim, colocou você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Não, não vou te desprezar Eu quero te ajudar a prosseguir Sei que Deus contigo está Não vai te abandonar E nem a mim Você e eu Vamos vencer O nosso amor nasceu nas mãos de Deus Jesus Jesus mandou você pra mim, colocou você até o fim Pra onde Deus manda Problemas nunca vão faltar, mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Deus conosco está Mas as vitórias vão chegar Deus conosco está Deus conosco está Deus conosco está Deus conosco está Vou com você até o fim Pra onde Deus manda Pra onde Deus manda Foi tão bom pra mim Pude perceber Que uma paixão Estava por vir Claro que nós dois Vamos conseguir Temos uma história de amor Um rumo a seguir Posso imaginar Um final feliz Junto com você Eu sei viver É um prazer Um casal feliz Eu sei que poderemos ser Basta só Em nossos corações Claro que nós dois Vamos conseguir Temos uma história de amor Um rumo a seguir Posso imaginar Posso imaginar Um final feliz Junto com você Junto com você Eu sei que as mãos Irão nos levar Para construir Uma perfeição Em nossos corações Eu sei que as mãos 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 Teu olhar me encantou Em você tudo se renovou Aprendi que amar é muito mais do que eu pensei Segurar a tua mão Acelera o meu coração Você é o meu grande amor Nossos caminhos Deus abençoou Eu te amo Isso jamais vai mudar Eu te amo E sempre vou te amar Eu te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu te amo Pra todo mundo Eu vou gritar que te amo E nada pode nos separar Eu te amo O que Deus uniu Ninguém vai separar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Teu sorriso é lindo demais Em teus braços eu sinto paz Quero estar sempre ao teu lado Você me conquistou É só teu amor Segurar a tua mão Acelera meu coração Você é o meu grande amor Nossa Acelera meu coração Na noite eu ficava olhando as estrelas Pedindo ao Senhor Pedindo ao Senhor Meu grande amor Nos meus sonhos eu te imaginava Como eu te esperei Mas Deus tem o seu tempo O plano dele era eu te encontrar Tudo aconteceu Você e eu Você e eu Deu tudo certo Agora eu tenho você comigo E sou tão feliz Sou tão feliz Agora eu tenho você comigo Foi Deus quem me deu você Quando a gente se conheceu Falávamos por horas e horas Você combinava com a gente se conheceu Já sabia que era você Mas Deus tem o seu tempo O plano dele era eu te encontrar Tudo aconteceu Você e eu Deu tudo certo Agora eu tenho você comigo E sou tão feliz E sou tão feliz Agora eu tenho você Comigo Foi Deus quem me deu você Para viver Para viver um lindo sonho Ao meu lado Para escrever comigo Nossa história de amor Para entender o que eu sinto Do que eu penso Do que eu penso Sui você Sui você Sui você Meu grande amor Agora eu tenho você Agora eu tenho você Comigo E sou tão feliz Agora eu tenho você Comigo Foi Deus quem me deu você Agora eu tenho você Agora eu tenho você Comigo Foi Deus quem me deu você Foi Deus quem me deu você Amor Amor Para ver se a gente Vai chorar Enquanto isso estou temendo Quem mandou eu inventar de cantar Mas não canto porque todos cantam Não ligo pra o que vão falar Se eu esquecer de alguma frase Conto quando a gente em casa chegar Sonhei tanto com esse momento O beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra meu amor do dia Que a gente decidiu Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Abençoado Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus nos ajudou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos Casados Casados Sonhei tanto com esse momento Um beijo em cima do altar Os nossos lábios declarando Coisas que só Deus pode escutar Você lembra meu amor do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva agora Eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Nós dois Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus nos ajudou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos Nós estamos Cansados Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém É só você e eu Você está tão linda Estou emocionado Estou sentindo Deus nesse altar Sem medo de errar Sem medo de errar A gente acertou Fizemos nossa parte Deus nos ajudou Você está tão linda Estou emocionado Chegou o nosso dia Nós estamos Chegou o nosso dia Chegou o nosso dia Chegou o nosso dia Parece um sonho Descobri o amor Através de um gesto seu Basta só um olhar Para acreditar Que eu não ouvirei um adeus Você me ensinou A letra da canção Que me faz tão feliz E aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividindo sonhos bons Eu não vou te esquecer Você me conquistou Um presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor Parece um sonho Descobri o amor Através de um gesto seu Basta só um olhar Para acreditar Que eu não ouvirei um adeus Você me ensinou A letra da canção Que me faz tão feliz Que me faz tão feliz E aquece meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividindo sonhos bons Eu não vou te esquecer Você me conquistou O presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividindo sonhos bons Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Você me conquistou Você me conquistou O presente de Deus É você pra mim E por isso existe amor Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Amém. Olha pra mim, você já sabe, o que eu sinto não é mais um segredo, eu sempre quis alguém assim, pra me amar e cuidar de mim. E eu prometo, vou te retribuir, tudo aquilo que tem feito por mim, eu prometo, te fazer mais feliz, e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar, palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá, escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, você já sabe, o que eu sinto não é mais um segredo, eu sempre quis alguém assim. E eu prometo, vou te retribuir, tudo aquilo que tem feito por mim, eu prometo, te fazer mais feliz, e ser tudo que você sempre quis. Amém. E quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras, palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá, escrito no meu olhar. Amor, jamais deixarei você. Foi difícil chegar a ver, mas você sempre me fazia sorrir. Eu segurar, disse no meu olhar. E o nosso amor resistirá Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar E quando você chorar Eu vou estar aqui pra te abraçar Palavras nem sempre vão adiantar Mas você verá escrito no meu olhar Amor, jamais deixarei você Olha pra mim Leia em meus olhos Jamais deixarei você Amor, jamais deixarei você Amor, jamais deixarei você Quando eu lhe pedi pra Deus Eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Seremos juntos Em mim Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos E seremos um em Deus Por muito tempo Esperei em Deus Um grande amor E com um lindo sonho E com um lindo sonho Você chegou Você chegou Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos Eu sei que não é passageiro, meu amor Eu sei que não é passageiro, meu amor Seremos um em Deus Agora Eu sei que não é passageiro, meu amor Vou Sei que não é fácil prestar atenção A igreja está tão cheia, ralo uma tensão Por isso decidi usar só um piano Pra cantar essa canção Hoje é o dia mais feliz pra mim Ouvir você falar nesse altar que sim Embala o meu peito, me deixa até sem jeito É demais pra mim, sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização O som agora será visto de manhã por duas pessoas Em uma janela só, literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você, pra prester a minha canção E a animais só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção Sou de carne e osso pra não me emocionar Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização Com o som agora será visto de manhã por duas pessoas Em uma janela só, literalmente não estarei só Só você é a dona do meu coração Razão que causa minha emoção A lógica do meu grande amor é você Só você, pra prester a minha canção E a animais só foi uma questão O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção Só você é a terra Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Agora finalizo a minha oração Mais uma vez sou obrigado por cuidar do meu coração Deus, dobrei os meus joelhos pra falar de amor Pra te agradecer pelo amor Pra te agradecer pelo que fez por mim Há tanto tempo te pedi uma pessoa Alguém que me amasse e cuidasse de mim E olha a bênção que o Senhor me preparou Algo muito além do que eu te pedi Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor Quando oramos e pedimos esperando em ti De olhos fechados me lembro do dia Que o meu coração se encheu de alegria Quando me deparei com o escolhido Meu grande amor Não foi por acaso, foi o teu cuidado Obrigado Senhor Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Do teu amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez sou obrigado por cuidar do meu coração Hoje é real aquele sonho meu Hoje é real aquele sonho meu Hoje sou feliz e te agradeço Deus Por ter encontrado alguém que me faz bem E pelo teu cuidado que nos mantém Valeu a pena cada oração que fiz Pelo amor divino sou eterno aprendiz Agora finalizo a minha oração Mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração Um, dois, três, quatro, 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 quatro Nem as ondas do mar levar para longe Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dores, se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde vou Mas muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Tudo que nos aconteceu foi um plano de Deus Aqui o teto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois e há flores da estrada Há respinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for As muitas águas não poderão afogar O que Deus uniu não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo para onde for Bom, acho que vocês já conhecem a Marcela Tinha uma voz preciosa E esta canção se chama Dê-me os olhos Dê-me os olhos Eu irei contigo para onde for Eu quero ouvir Dê-me os olhos Dê-me os olhos Dê-me os olhos Para sentir Dê-me os olhos Dê-me o parecido Dê-me os olhos 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 Amém. 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 Me dame tus ojos, quiero ver. Me dame tu parcel. Eu te extrañarei Tenlo por seguro Fueron tantos bellos E malos momentos Que vivimos juntos Os detalhes As pequenas coisas O que parecia não importante São as que mais invaden minha mente Ao recordar-te Ojalá pudiera devolver o tempo Para ver-te de novo Para darte um abraço E nunca soltarte Mas compreendo que chegou tu tempo Que Deus te ha llamado Para estar a su lado Hacia lo que hizo Pero eu nunca pensou Que doliera tanto Eu estou em um lugar Que seas feliz Que te vaya eu E quando te toque partir Espero verte aqui Eu te extrañarei Tenlo por seguro Como pensar que a vida pode terminar Em um segundo A vida es polvo Pode esparcirse Em um momento Nada atraíste Nada atraíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver o tempo Para ver-te de novo Para darte um abraço E nunca soltarte E nunca soltarte Mas compreendo que llegó tu tempo Que Deus te ha llamado Que Deus te ha llamado Para estar a su lado E nunca soltarte Hacia lo que hizo Pero eu nunca pensou Nunca pensou Que doliera tanto Ya no llores por mi Por mi Yo estoy en um lugar Lleno de luz Donde existe Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansa No llores por mi Es tan bello aqui En calma y de ir Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aqui Yo te extrañare Delo por seguro